Ora, boa noite. O meu nome é Daniel Pinto, como muita gente já me conhece. Antes de mais, aproveito esta oportunidade para desejar a todos os meus amigos um ano novo bom, que traga muitas alegrias, não só sinergéticas, mas para a vida, digamos assim. Ora bem, hoje o que é que me traz aqui? Traz-me aqui a nova, novíssima Pulsar N870. Esta é a nova mira digital da Pulsar, que eu tenho aqui à minha frente, e que me foi gentilmente cedida pelo nosso companheiro José Ramírez, à qual eu acoplei uma lente de aumentos, portanto, ópticos, de 1,7, da Yukon, portanto, com os meus adaptadores. Portanto, esta mira já está quitada. Aqui em cima também está o meu iluminador, o IR850, que muita gente já conhece também. Esta mira tem a particularidade de trazer aqui um medidor de distâncias, portanto, um telémuro que nos permite acompanhar a distância a que estamos a alvejar de noite. Portanto, é uma particularidade, é uma inovação interessante para quem gosta de estar sempre a mexer e ver as distâncias e tudo bem, não é? Portanto, não é uma coisa perfeitamente imprescindível, mas é um gadget que traz, que é interessante, não é? Portanto, esta mira traz aqui, contrariamente às anteriores, uma calha por cima e a de lado. Portanto, aqui dá para quem quiser usar, por exemplo, um gravador aqui ou o kit de baterias extra, portanto, aquele kit que vem extra, pode utilizá-lo aqui, e em cima traz outra calha Weaver que dá perfeitamente para meter o iluminador. Portanto, um iluminador extra, fora do iluminador on-board que ela traz. Portanto, esta mira, apesar de o display e a parte do hardware interno ser igual a, para mim, é igual a 770A, portanto, tem um display OLED, portanto, em tudo idêntica à 770, no entanto, a nível exterior e de hardware, portanto, bem bastante diferente. Portanto, até porque, praticamente todas as afinações se fazem com este botão, portanto, tem um botãozinho ao meio e depois com esta roda faço todas as regulações possíveis imaginárias, quer dos menus, quer de luminosidade, contraste, aumentos digitais, etc. Este botão aqui só serve para ligar o S e desligar, só liga e desliga o S, para quem não sabe, o S é um incremento, permite um incremento da luminosidade natural, portanto, quando está lua cheia, se se ligar o S, portanto, vai-se aproveitar o máximo da lua, da luz da lua, e depois tem aqui este botão, aqui em cima, que permite comutar entre os retículos, digamos assim, e o medidor de distâncias. Basicamente é isto, portanto. O resto, toda a gente já sabe como é, tem aqui o botão de on-off, com três posições de intensidade em fã vermelho, e basicamente é isto. Portanto, eu no vídeo, não vou estar aqui a falar sobre os menus, isto tem uma panóplia de configurações, uma panóplia de menus, de cores de retículos, de modelos de retículos, eu não vou entrar por aí, porque isso depois cabe a cada um explorar, vou, efetivamente, fazer um teste noturno a esta mira para verem quais são, efetivamente, as performances que isto traz. Portanto, ela vem também de frente aqui numa outra coisa, que é a saída de vídeo, e toda a parte que gera o sistema de vídeo veio alterada em relação à 750 e à 770. Ou seja, isto já não liga aqui direto a banana de vídeo, portanto, o RCA direto, mas tem um jegue de 3,5 mm que se liga aqui, e que faz de conversor para o cabo do gravador. Portanto, é uma coisa diferente. E também, esta mira, contrariamente à 770, que muita gente se queixava, por exemplo, que quando se punha muita luz com o iluminador, queimava um bocado os vídeos, esta já não se passa. Portanto, esta aqui, vem mais o What You See is What You Get, portanto, aquilo que vê é aquilo que obtém nos vídeos, mas, em termos de sensibilidade ao sensor, acho este ligeiramente inferior ao da 750 e ao da 770. Depois, no vídeo noturno, eu vou demonstrar isso. Portanto, é uma característica, não tira qualidade à mira, mas, em meu entender, piorou nesse aspecto. Mas, depois, poderão julgar. E, para já, é isto que eu quero dizer. Portanto, eu vou fazer um vídeo noturno para que possam ajuizar. Portanto, lembrem-se que todo o filme vai ser feito com lente de aumentos, que lhe põe uns aumentos ópticos de 7,65, portanto, que já está alterada. Portanto, eu não vou agora estar a tirar e ver com os 4 aumentos e meio, porque isto dá muito trabalho e nunca estar com isso. Portanto, todo o filme é feito com esta lente acoplada. Portanto, esta mira está perfeitamente quitada e está pronta para ir amanhã para o Sr. José Ramírez, que é o meu amigo, que me pediu para montar isto e eu tive muito prazer em aceder. Ok? Então, vamos a isto. Ora, cá estou eu a fazer aqui um teste noturno à nova mira da Pulsar, a N870. Portanto, eu neste momento estou portanto, a apontar a mira para o meu filho lá embaixo que está a 150 metros. Neste momento, eu não tenho qualquer iluminação ligada a não ser a luz da lua. Estamos com a lua cheia e é isto que se vê a 150 metros, aquele vulto lá ao fundo e com o S ligado. Aquele S, para quem já está familiarizado com as miras anteriores, a 550, a 750, a 770, que dá um incremento de luminosidade. Portanto, amplia um bocado a luz natural. Eu vou retirar o S só para terem uma ideia de como é que fica sem o S. Portanto, sem o S fica zero. Portanto, não se vê rigorosamente nada. Fica completamente escuro e não se vê nada. Eu vou ligar outra vez o S. Portanto, isto é a luz natural máxima que a mira consegue com a lua cheia a 150 metros. Portanto, eu agora vou vou até aqui pôr o medidor de distância. Como sabem, esta mira traz como uma grande particularidade a possibilidade de medir a distância a que se está. Portanto, neste momento, eu estou a 150 metros. Estão a ver um laser do telémetro, portanto, do medidor de distâncias a bater lá embaixo no meu filho. Está a 150 metros, precisamente, neste momento. Portanto, eu vou ligar o primeiro botão do IR, portanto, a primeira posição. Portanto, isto, esta mira traz um iluminador laser com um comprimento de onda de 915 nanómetros, portanto, nanómetros, que com a primeira posição é isto que se vê. Ok? Portanto, a 150 metros. Portanto, a segunda posição de intensidade é isto que se vê. Portanto, como veem, cá está aquela trama que já é habitual para quem conhece estas miras nestes iluminadores de laser ao borde que elas trazem. Portanto, aquele filtro que eu ponho esta trama, vou abanar um pouquinho só para verem que a trama não desaparece. Portanto, é a do filtro que tem. E agora vou passar para a terceira posição de iluminação. Portanto, a mais potente. Como veem, dá para atirar. Não há dúvida nenhuma que a 150 metros pode-se fazer um tiro. É preciso notar que esta mira tem uma lente de aumentos acoplada, não é? que lhe permite ter perto de 8 aumentos portanto, analógicos, ópticos, digamos assim, ópticos, não digitais. Permite também um aumento digital do dobro. Portanto, duplica o que está a ver neste momento. É evidente que, sem a lente, ela vai, os aumentos digitais permitem um aumento até 9 posições. Portanto, 4,5 ópticos mais outros 4,5 digitais. Portanto, eu agora vou precisamente fazer portanto, fazer esta exemplificação de como com este iluminador ou no borde isto fica com os aumentos digitais. Portanto, eu tenho que sair deste modo para poder comutar. É uma particularidade boa que esta mira tem que veio com um botão praticamente com um botão face de todas as regulações possíveis e imaginárias. Portanto, entra-se nos menus, altera-se a luminosidade e os aumentos. Então, depois é só rodar, eu vou rodar até ao máximo. Portanto, a 150 metros com o iluminador ou no borde na máxima posição é este que se vê. Portanto, cá está. Portanto, é isto que se vê com o máximo de intensidade. Portanto, até neste momento estará cerca de entre 17 e 18 aumentos. Entre 17 e 18 aumentos totais. Portanto, digitais mais ópticos. Não é? Portanto, eu vou retirar novamente. Vou colocar e vou sair dos aumentos digitais. Portanto, e cá estamos de novo. Portanto, eu agora vou retirar vou retirar o iluminador ou no borde. Portanto, cá está a posição inicial, vou pôr aqui isto no modo de medidor de distâncias para terem uma ideia mais assertiva da distância. E agora vou ligar o meu IR 850 nm. Portanto, aqueles IRs já muita gente conhece. Portanto, é isto que se vê. Portanto, há uma particularidade nesta nesta mira que não acontece o que acontecia nas miras anteriores, nomeadamente a 750 e inclusive a 770 que havia algumas pessoas que se queixavam de este iluminador pela sua elevada potência queimar um bocado os ciúmes. Não o que se estava a ver, mas os ciúmes. Então, tinha que se cortar um bocado a luminosidade para se tornar os ciúmes aceitáveis. Com esta mira não se passa, portanto, dá-me a sensação que o sensor desta mira não é tão sensível e então acompanha mais a luminosidade que nós temos aqui. Mas, em contrapartida, também, mesmo com um iluminador potente como este, não ilumina tanto o grão. Portanto, é uma coisa estranha, mas passa-se isto neste momento. Portanto, eu vou aqui, portanto, vou tirar isto de modo porque por causa de mudar a luminosidade tenho que entrar neste modo de retículo. E agora vou aumentar a luminosidade. Portanto, vocês estão a ver que já não acontece aquela limpeza de imagem que acontecia com a, por exemplo, com a minha 750. Não sei porquê, é uma característica desta mira, portanto, vem ligeiramente diferente. Portanto, eu tenho que lhe cortar um bocado, mas não posso cortar muito senão depois no filme fica muito escuro. Portanto, eu ponho aqui no 9 e no contraste. Também não posso abusar muito do contraste porque se não, portanto, depois perde-se aquele recorte, digamos assim. Portanto, eu vou aumentar aqui o tão a ver. Portanto, aumenta o recorte, mas perde, fica um bocadinho de grão. Portanto, eu calculo que isto assim seja uma boa posição de afinação. Eu penso que ele também está bem focado. Portanto, vou aqui tentar focar melhor. Portanto, penso que está bem. Ok? Portanto, eu vou pôr aqui outra vez nas distâncias e cá está a 150 metros. Portanto, eu agora vou fazer com que o meu filho avance até aos 120 metros e depois irei fazer outro vídeo com uma distância mais curta para verem o efeito que isto tem efetivamente. Ok? Portanto, cá está o meu filho a 120 metros. vou tentar pôr isto aqui assim mais centrado. Está a 120 metros como podem ver com luz natural. Portanto, a luz máxima com lua cheia que se consegue a 120 metros é isto. Com lento duplicador. É evidente que isto com 4 aumentos e meio ópticos se torna muito mais afastado, digamos assim. Portanto, isto está quase com 8 aumentos ópticos. Portanto, eu vou agora pôr a funcionar aqui o iluminador ou no borde. Primeira posição. Segunda posição. E terceira posição. Portanto, é isto que se consegue ver. Eu retirei-lhe um bocadinho de contraste para ver se minimizava o problema do grão e penso que consegui. Portanto, tirei-lhe um bocadinho de grão. Corto-lhe um bocadinho de detalhe mas tirei-lhe um bocadinho de grão. Penso que não fica mal. Portanto, neste momento é assim. Já agora vou fazer vou retirar deste modo para que possa fazer os aumentos digitais. Portanto, comuto aqui e agora rodo este botão que é muito prático por acaso é uma inovação muito boa que esta mira trouxe. Portanto, neste momento estou a vê-lo a 120 metros. Portanto, vou aqui comutar novamente a 120 metros com o iluminador on-board em máxima potência e com os máximos aumentos possíveis. Portanto, ópticos mais analógicos que deve dar à volta de 17 entre 17 e 18 aumentos. Portanto, este se consegue a 120 metros. Ok? Portanto, eu agora vou desligar vou desligar o iluminador on-board e vou ligar o meu iluminador portanto, vou passar a ligar o meu iluminador portanto, a manter os 120 metros ok? Com com os máximos aumentos portanto, os mesmos aumentos que eu agora vou retirar para ficar só aumentos ópticos digamos assim. Portanto, retiro este modo e vou comutar novamente para retirar os aumentos. Portanto, vou retirar portanto, é isto que se vê é isto que se vê a 120 metros só com a lente duplicadora só com a lente duplicadora e com o meu iluminador ligado. Portanto, eu vou tentar pôr aqui um bocadinho mais de luz só para verem o efeito que depois, claro, isto terá que quando estiverem no mato é muito e é que tem que afinar para as condições que estão a ter naquele momento. Portanto, eu tenho que carregar aqui no centro e vou dar mais luz portanto, com mais luz isto fica assim e agora vou dar mais contraste portanto, com contraste fica assim. Convém, aparece aquele grau mas vê-se muito mais detalhado digamos assim. isto vê-se muito mais detalhado. É uma questão de afinação e uma questão de gosto. Portanto, isto é como o iluminador IR850 com os contrastes e a iluminação um bocado exagerada. Portanto, eu vou passar aqui a luz para 10 e o contraste vou cortá-lo aqui para digamos 5 5 ou 4 pronto, é isto que se vê. Vou tentar afinar melhor não se consegue melhor que isto. Ok? Isto é o que se vê a 120 metros com esta nova novíssima N870. O meu filho está a cerca de 75 metros portanto, medido aqui pelo medidor de distâncias portanto, e no wheel portanto, a mira atrás de origem. Portanto, ele está a ser talvejado entre aspas a cerca de 75 metros que eu penso que seja uma distância muito usual nas esperas portanto, não penso que entre estas distâncias 80 metros 60 metros 90 metros nada a rodar isto portanto, será uma distância razoável para as esperas e que é comumente utilizada digamos assim. Portanto, cá estamos outra vez com o S ligado portanto, ou seja, máxima luminidade com a lua cheia e com a lente duplicadora portanto, agora vou passar a ver o iluminador on-board portanto, primeira posição segunda posição terceira posição portanto, isto é a potência máxima do iluminador on-board que traz portanto, continua aquela trama e tira pronto, dá-lhe este ar desconfortável mas pronto, dá perfeitamente para atirar como podem ver não há dúvida nenhuma até vou pôr aqui em modo de mira para verem que isto dá perfeitamente para atirar não há dúvida nenhuma que dá não dá para fazer filmes espetaculares mas dá perfeitamente para atirar portanto, eu vou aqui portanto, como fiz nas outras distâncias pôr isto também com o máximo de aumentos portanto, isto vai ficar se calhar já um disparate mas vão ficar com uma ideia de como é que isto fica com o aumento óptico que tem e mais o aumento analógico portanto, eu vou aumentar portanto, isto é o que se consegue é o que se consegue a 75 metros com o máximo de aumentos portanto, isto aqui não há dúvida nenhuma que quem não consegue ver bem um porco nunca mais consegue portanto, eu vou agora retirar o iluminador on board portanto e vou passar a ligar como fiz há bocado o iluminador o IR850 portanto, está ligado o IR850 portanto, isto está com o máximo de aumentos vou tentar aqui ficar o melhor possível no máximo de aumentos como vêem perde um bocadinho o detalhe mas, pronto, dá perfeitamente para distinguir um porco de uma porca aqui não há desculpas não é? portanto, com esta visibilidade com este aumento não há desculpas para se errar e atirar uma porca de qualquer maneira agora vou retirar os aumentos digitais portanto, para ficar com melhor qualidade portanto, perde-se um bocadinho o aumento mas, como vêem a qualidade a qualidade melhora muito porque neste momento só temos aumentos ópticos digamos assim portanto, a 75 metros portanto, eu vou também para que possam ver alterar aqui um bocadinho a luz e o contraste só para ver um efeito portanto, vou começar pela luminosidade vou aumentar portanto, aumento a luminosidade é evidente que o corão aqui a esta distância desaparece praticamente todo, não é? portanto, vou aumentar isto é o máximo isto é a coma de dia mais que de dia que de sol não é? eu vou retirar aqui um bocado digamos assim 14 e vou pôr aqui um bocadinho mais de contraste como vêem isto vê-se perfeitamente não é? isto é demais até, luz demais eu vou cortar novamente portanto estão a ver a 75 metros não é? o que se vê com este iluminador e com esta mira é muito resalável é preciso ver que isto a nível de miras digitais é um topo de gama não é? é o topo de gama da pulsar e claro isto tinha que vir bom e vem bom não é? é uma boa aposta não há dúvida nenhuma atrás e a nível do visor da balada do display que é um display OLED igual a da 770A não houve modificações houve modificações a nível do software que efetivamente melhorou bastante aqui a parte do não tanto do hardware do software mas do hardware porque praticamente com um só botão consegue-se afinar tudo o que é muito bom eu não vou entrar aqui nos menus que isto dá para alterar os retículos para verde para isto e para aquilo e tem brindíssimos retículos não vou entrar nisso para não estar aqui a perder tempo porque é uma coisa que depois quem comprar estas miras tem tempo para explorar e brincar um bocado com isto portanto eu só vou aqui aproveitar que estou aqui com esta imagem para apontar lá para baixo para verem isto é o que se vê naquele pinheiro lá em baixo está a 351 metros e consegue-se ver e distinguir para atirar eu vou pôr aqui um bocadinho mais de luz não é para poder para poder controlar melhor isto que é uma distância absurda não é ninguém vai andar a fazer tiros de noite a estas distâncias não é mas pronto há essa possibilidade portanto deixa-me cá ver se eu encontro aqui o botão está aqui o botão eu vou pôr mais luz portanto fica com mais grão como é óbvio mas portanto é para terem uma ideia porque às vezes pode haver alguma perda no sinal do vídeo assim é para terem uma ideia que se vê efetivamente lá para baixo portanto eu vou pôr outra vez aqui o menu de distâncias 350 metros aquele eu vou aqui alterando portanto vou tentar focar melhor lá ao fundo portanto é isto que se consegue vou aqui andando para baixo portanto 200 e tal 280 230 196 mais perto 160 metros 128 portanto vou procurar focar cá está começa a ser já muita claridade não é mas pronto é para terem uma ideia 90 metros 50 metros 47 metros que há muita gente que faz estas distâncias isto já é luz demais eu por exemplo vou tirar só para verem só para verem como é que isto fica com um bocadinho menos de luz não é que tem demais não é e um bocadinho mais de contraste aqui agora vou tentar focar o melhor possível portanto cá está para uma espera a 47 metros 50 metros que é que muita gente faz se calhar a grande maioria é assim que se vê sem aumentos digitais portanto só com aumentos ópticos não é penso que deu para ter uma ideia do que é esta nova mira portanto qualquer dúvida pronto perguntem a mim uma tão alta mira que é o representante disto não é vou aproveitar a vinda do meu filho para cá já agora para verem como é que isto se vê a mais curta distância não é portanto isto lembro que estou neste momento com o meu iluminador com o IR850 e ele está a caminhar para cá portanto eu estou a apontá-lo com um medidor de distâncias portanto para verem efetivamente a mais curta distância isto fica realmente bom não é isto claro mais longe é como tudo não se pode ter sol na ilha e chuva no naval mas portanto a 40 metros 50 metros é isto que se vê com esta mira com uma lente duplicadora da Yukon com 1.7 aumentos portanto que torna esta mira em termos analógicos com uma capacidade óptica de 7.65 aproximadamente não é portanto cá está a 30 metros não é para quem quiser atirar com besta por exemplo consegue-se consegue-se isto 26 metros 24 portanto ele ele está a vir para cá estou a tentar acompanhar com a focagem não é portanto 17 metros 15 metros 10 metros portanto está aqui isto claro é um perfeito disparate não é pronto e está feito muito obrigado com a focagem com a focagem com a focagem